Estamos de volta, voltamos, I'm back, falei que a gente ia voltar, então estamos aqui já no nosso lado aqui no meio, o nosso segundo convidado de hoje, o incrível Doutor Estranho das Alagoas. E aí pessoal, tudo bem, boa tarde, estamos juntos mais uma vez. Exatamente, cara. Seja bem-vindo aí, mais uma vez. Obrigado, prazer todo mundo, super prazer estar com vocês. Lembrando que o Caco tem um canal no YouTube também, e a gente vai comentar também sobre o seu canal, mas a gente trouxe você porque você é o cara dos games também. Isso, meu amigo. Somos? Somos, né? A gente conversando sobre game madrugada dentro aí, ele falando, não, porque o Tekken é um personagem tal, não, porque o Street Fighter. A gente vai falar aqui, The King of Fighters, olha. Nossa. Entregou as idades aqui, todo mundo pronto, aí lascou tudo. Muito bom. Mas antes de começar, tá aqui a rede social do Caco, pra quem não conhece, daqui a pouquinho você fala pra galera sobre o seu trabalho, que também é muito bacana, você faz crítica, também comenta, né? Isso, isso. Faz umas análises. Mas antes de mais nada, vamos falar aqui da Blue Games, né, Única Machado? Que a Blue Games está vendendo, ó, altos jogos de PS4. É, agora tá vendendo jogos físicos. Mídia física, então comparece na Blue Games, tá? Eu tô falando porque o preço tá, ó, maravilhoso. Além disso, a gente já sabe, né, que assistência técnica, você quer seu console ali, ó, bonitinho, dá defeito, quer tudo bonitinho, quer tudo certinho, vai na Blue Games. Não só console, né, os caras consertam controles também. Então, a gente tem um recadinho bem bacana aí do nosso colega Jaleia. Vamos lá, coloca aí o Jaleia pra galera. Venha conhecer a nova Blue Games! Pioneer em vendas e assistência técnica de consoles, acessórios gamer e periféricos de informática. Há 30 anos trazendo diversão e alegria. Vem pra Blue Games! Beleza, então, ó, tá aí na tela. Coloca pra galera na tela mais uma vez, dá uma pausa lá no telefone da Blue Games, coloca aí pra galera. Beleza, vamos lá. Então, você conhece a Blue Games, né, também, né? Sim, conheço. Tá aqui o telefone da Blue Games, ó, tá aí o Jaleia mostrando a marca, muito massa. Os caras é aqui pertinho, né, Jatiuca. Bom. A assistência técnica dos caras é especializada, é top. Os caras com certo desde... Até PS5, já tem PS5 quebrando. Tem jeito que é brigar. Tem jeito que é o mau uso também, né? A galera que compra também logo no início, tá ali ainda as experiências. Porque, querendo ou não, quem compra logo é cobaia. É. Essa é a verdade. Os primeiros Playstations que saem, boa sorte... Não, não tô dizendo que são ruins, gente. Pode comprar. Mas é aquela coisa, já tem atualizações saindo aí e tal. Sim. Descobrimos defeitos. Primeiramente, vai testar, né, hein? Mas é assim, não... E os caras são muito bons, os caras consertam, sabe? Não só isso também, os caras vendem. Então, você pode chegar lá e adquirir seu console, né? Você escolhe, ah, eu quero o Nintendo Switch. Vai lá na Blue Games. Ah, eu quero... Os caras também trabalham com a Nintendo? Sim, os caras, né? Você pede, você compra lá online, você faz o seu pedido, os caras trazem pra você, passam todo o procedimento, como é que é, pra você... Por exemplo, um cara perguntou pra mim uma vez, como é que faz pra colocar o PlayStation 5? Tem que botar ele deitado ou em pé? Depende. A polêmica. Depende, depende. Tem uma série de PlayStation 5 que você tem que colocar deitado. Isso, isso. Ou seja, se você comprou primeiro, você deita ele. Porque, do contrário, já fica em pé. Na dúvida, não deixa em pé. Mas o PlayStation é bonito. Ou você pode dar uma ligadinha na Blue Games que os caras vão passar pra vocês tudo isso, certinho. Sensacional. É, e vai lá, porque tá com uma promoção muito bacana. Muitos jogos de Xbox também, né? Sim. E também de PS4. E provavelmente, mais pra frente, vai ter uma novidade... Eu não posso falar da novidade ainda da Blue Games, não. Uma coisa boa, coisa boa. Não, vai ter uma... Ainda não foi permitido. Vai ter um espaço aí top aí, que não posso falar ainda não. Depois a gente fala. Depois a gente fala aqui. Mas é isso aí. Então, vai lá na Blue Games e fala, ó, tava lá no Bang, tava assistindo você e tal. Vi no Bang. É isso aí. Mas, Caco, vamos aqui falar sobre os jogos que vão estrear esse ano de 2023. E tá uma verdadeira luta. Tá um fight. Sim, sim. Porque são os jogos de luta mais esperados. E estão todos pra lançar esse ano. E todos são jogos clássicos, né? Vale lembrar. A gente vai ver o melhoramento deles, mas também outras pegadas. E ainda assim, são os jogos clássicos amados por todo mundo. Puxa um da lista aí. Ah, e o primeiro. Vamos começar com o seu queridinho, vai. Ah, claro. Aí eu vou até me ajeitar aqui. Sim, bora. Vamos falar de Tekken. Chegando aí, Tekken 6. Tekken 6, não. Tekken 8. 8. 6 é o outro, tá? É, 6 é quem tá me ajudando. É. Ele tá me ajudando o 6. É que eu tenho o 6 em casa, gente. Na verdade, eu tenho o 5, o 6, o Teg, o 7 não. O 7 eu vou comprar. O 7 eu vou comprar ainda. Foi outra história. Foi outra história. Não. Tem a coleção. Não, não, não tanto ainda. Eu preciso comprar um. Mas ninguém não tem pra vender, você tem que procurar. Só que o negócio de colecionador. E é matando. É, é o que eu ia dizer. É matando. É isso, é bem isso. É matando. Tekken 8 vem aí esse ano. E eu estou super empolgado. Tem um trailer dele aí já. Pode deixar rolando, Max, aí. O Tekken 8. Porque o 7 ainda tá no auge ainda dele. Tudo bem. Ainda tá no final de carreira e muita gente ainda vai jogar o 7, porque ele é incrível. Mas o que é que você tem a falar de Tekken? Cara, o que tá impressionando, Thales, né? Evolução, meu irmão. Porque assim, a nova geração de consoles que a gente já tá vendo hoje, eles estão prezando muito. Não só na qualidade gráfica, mas o principal jogabilidade. Então, isso aí é que tá bacana, que eles estão mantendo aquela mesma pegada da franquia e atraindo gente nova, né? Então, Tekken é clássico, né? Ele é clássico e mudou tudo no que diz respeito a jogos de luta 3D, com essa pegada tridimensional. A câmera vai circulando enquanto você vai lutando, o que é bem diferente dos outros que a gente vai falar daqui a pouco. Esse tem essa diferença. Olha só o gráfico do jogo, cara. Não, exatamente. Eu queria comentar. Tá incrível. O gráfico tá muito bem feito. Os cenários também mudaram, melhoraram bastante. A jogabilidade também, eles estão aí inovando cada vez mais. Mas, claro, a gente já tem aqueles combos clássicos que ainda funcionam. Combos que, se você quicar um personagem, ele no ar, pronto, já era. Eu acho que eu conheço um apelão aqui, mas tudo bem. Não, que é isso, que é isso. A gente joga um pouquinho. Não, ele tava jogando essa semana. Com o King. E aí, ele jogando. Não, não sei o quê. Olha, ganhei de fulano, ganhei de ciclano. Eu fiz, meu Deus do céu, como pode se divertir tanto, né? Gente, ó, eu não aceito esse vídeo. O King tá apanhando aí, ó. Eu não aceito, não. O King é o meu personagem preferido, mas ele tá apanhando no momento. Perdeu pra Lin Xiao Yu. Tá uma luta dos dois. Isso é uma demonstração. É um vídeo de demonstração. Achei incrível, velho. Muito bom, muito bom mesmo. Muito personagem sendo revelado, né? Tá saindo alguns personagens. A Juna agora, não foi? Que vem aqui do Tekken 2. Sim, 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 sim. Foi dada como morta e ela retorna e vai ter aquela pegada muito boa, muito boa. É, assim, eu sou muito suspeito por falar de Tekken porque eu jogo desde o 1. Desde o Playstation 1, eu jogo o Tekken 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí Tekken Tag, Tekken Tag 2 Tournament. Aí veio uma... Tekken vs Street Fighter. Também. Esse eu não gostei muito, não. Esse foi flopado. Um pouquinho, né? Foi uma aposta. Esse foi flopado, esse foi flopado, mas Tekken 8 vem aí esse ano prometendo realmente ser o jogão. Sem dúvida, mas vai ser um baita de um jogo. A gente ainda não tem uma data exata de estreia, só foi anunciado que seria em 2023, então a gente ainda está no aguardo aí para ver o que vem. Exatamente. Mas o próximo da lista que a gente vai puxar aqui, também é um jogo meu, só que é o segundo jogo de luta preferido. O primeiro é, obviamente, Tekken, ou como alguns chamam, Tekken. A gente chama Tekken. Tekken, mas eu chamo Tekken, enfim. E o segundo é Mortal Kombat, que está vindo aí a versão 12 de Mortal Kombat. Não tem teaser, não tem nada ainda, mas tem algumas cenas de Udo 11, que a gente pode colocar aqui para vocês. E aí? Mortal 12. Cara, sensacional. O 10 já veio... Promete. O 10, para mim, já veio pocando, né? Sim. Já veio mudando tudo. Ah, e é legal ver também. Vamos ver o que eles vão acrescentar, personagens que eles vão acrescentar agora no 12, né? Porque sempre a gente vem com personagens convidados, vamos dizer assim. As DLCs. A gente já teve Robocop, a gente já teve o próprio Coringa, porque está todo mundo ali na mesma casa, né? Assim como a gente também teve personagens de Mortal Kombat em Justin. Então, essa troca... Essa troca, isso, essa troca também é bem legal. Então, vamos ver o que vem aí, né? Personagens novos, porque sempre surpreendam. No 11 agora veio o Rambo também, né? Isso. O Robocop, Rambo. O Exterminador. Também. Exterminador. Eles apostam muito também em franquia de terror, né? Às vezes eles colocam, gostam de acrescentar, já teve Freddy Krueger, né? Jason. Pode ser que venha o Pennywise agora. De repente, ele não está apostando em coisas mais atuais, pode ser que coloque alguma coisa. Seria sensacional se tivesse a Megan com a dancinha, cara. Aí ela fazendo umas piruetas, assim, né? E o Fatality com aquele facão que ela improvisa? Nossa! O grande diferencial de Mortal Kombat, para mim, para os jogos que vão lançar esse ano, né? Na minha opinião, justamente, ele tem a possibilidade de dar Fatality. Ele é um jogo para maiores de 18. O Tekken já não é mais 18. O Tekken não é. Ele não mostra sangue. The King of Fighters não é, para maiores de 18, é um jogo de luta. Ainda assim, ele está ali na faixa etária juvenil, para adulta. Mas o Mortal Kombat é um jogo adulto, sabe? A diferença do Mortal Kombat para os outros jogos da lista são esses aqui. É porque ele tem uma classificação de violência, já é um pouco mais, bem mais pesada. Você tem a sua coluna, você vai ficar uma arrancada da... Nossa! Meu Deus do céu! Tá aí, algumas cenas aí... Dessa vez a gente também veio, no 11, veio também com a ideia do Brutality, né? Brutality. Brutality não, o Friendship. Tem o Friendship, tem o Brutal também. Sim. Porque quando você vai dar um golpe e você consegue dar um counter a tempo, você arranca a cabeça do cara. Isso, isso. Dependendo do personagem, mutila de várias formas, tá bacana. O jogo tá bem redondinho, lisinho. Sim. Mas isso a gente não tem imagem do 12 ainda, cara. Ainda não tem. Ainda tá um grande segredo. Tá um grande segredo. Tá dizendo aí que vai ainda estrear em 2023. Então, como não tem nada ainda, provavelmente ou vai vir ali no final do ano. Sim. Ou no início de 2024. Sim. Talvez no final do ano. Tem uns anúncios aí pra ver aí, pesados aí, né? O Warner tá com uns anúncios bem pesados pra lançar. Ai. E não falaram nada de em Dia C3. Nada. Então. Nada. Esse ano não tem em Dia C3, pelo que eu tô entendendo. Só vai ter Mortal Kombat 12. Eles tão focando em Mortal Kombat 12. Mas estão certos. E vai brigar de frente com o Tekken. Sim. Mas Tekken, se eu não tô enganada, ele também tá nessa pegada. Final de ano. Foi dito que seria 2023, mas tem alguns sites que já anunciam como 2024. Então, acho que tá ali no final do ano. Eu acho que novembro. Novembro pra dezembro a gente tem uma certeza maior. No 2024. Mas vai ser uma guerra, vamos? Não, a certeza maior é essa. Porque vai tá cruzando esses jogos de luta, que são de gêneros que muita gente curte. E vai ficar aquela dúvida, né? Da fanbase aí pra escolher qual. E outra dúvida. Joga tudo. Eu vou comprar tudo. Joga tudo. Agora, a minha dúvida. A minha dúvida. Será que vai fazer a sacanagem que Hogwarts Legacy fez? Eu fiquei muito chateado. Eu gosto da Warner, mas a Warner vacilou com Hogwarts Legacy. Ela lançou pra PS5. E PC. PC. PS4 só em abril. Não, véi. Que merda é essa? Quer dizer que quem tem PS4 chupa o dedo? Não, tá errado. O certo é, você lança o jogo, se você vai lançar ele pra plataforma da geração atual e pras anteriores, você lança de uma vez. É assim que funciona. Mas eles sacanearam a galera do PS4, a galera saiu fazendo vídeo, marretando a Warner. Eu acho é Tommy. Eu acho é Tommy. Eu acho é Tommy. Porque, eu vou dizer, eu tive que jogar Hogwarts Legacy no PC. Fiz, inclusive tem lá no canal, a gente fez um gameplay. Você chegou a ver o gameplay, a gente fez um gameplay lá. Sim, sim. É legal. Mas é na minha casa, né, Sonserina, claro. Mas é mais legal ainda, quando eu fizer o meu, mostrando a casa de Corvinal, todo o meu Ela vai lá procurar, levantar a bandeira da casa dela. Aquele cenário, onde tem estrelas na torre, maravilhoso. Vai lançar agora e abrir só o jogo pra PS4, isso é um absurdo, tá ligado? E assim, PS4, ainda tem muita gente que consome o PS4. Sim, bastante. Gente, tem gente que a plataforma do 3 não morreu. Se você pesquisar a galera que joga PS3, tem muita gente em casa. Não precisa ser colecionador não, concorda? Sim. Tem muita gente que joga o 3, embora a PSN não dá mais suporte online pro 3. Isso, ela já tá mais em relação focada ao 4 pra depois. É igual PS Vita, muita gente ainda tem. É um queridinho da galera, depois que foi desbloqueado. Mas ainda assim, não tem mais suporte. A Sony deixou de mão. Mas os fãs pegaram e estão fazendo vários portos pro PS Vita. Você vê o PS Vita hoje, ele valia 500 conto porque tá desvalorizado. Vai procurar hoje, montar um PS Vita usado. 1.500 conto, mas velho, usado, 1.200 desbloqueado. É uma situação pra quem tem, desfaz, não. Eu não vendo o meu, não vendo não. Eu também tenho um, eu tenho a tela de OLED também. Não vendo não, não vendo. Ele tem uma biblioteca absurda de jogos, fora que você pode jogar os RetroArc com jogos antigos. Então assim, tá mostrando um pouco do gameplay que eu fiz? É baita, não aparelho. Olha lá, pronto, eu tive que jogar no PC, gente, esse jogo. Tales, Rio e seu coque. É, eu jogando no PC, tá, isso foi no começo do, foi bem no comecinho. Eu tive que jogar no PC porque não tinha, não tem pra PS4, sabe? E eu ainda não estou com o meu, ainda, não estou com o meu PS5, ainda, mas aguardem cartas. Olha só. Mas ó, é isso aí, então eu adorei, eu coloco a melhor cena, o Max. É a cena da batalha, quando você aprende a atacar, né, com a magia. Todo mundo dando a vaga, a batalha que tava, papapá, papapá. Eu acho maravilhoso, você gostou da sistemática desse jogo aí também? Cara, o jogo tá muito legal. Eu sei, pra quem assistiu a série em relação ao filme, tá muito nostálgico. Pra quem viu toda a franquia, pra quem leu e tudo mais, traz uma nostalgia muito legal. Cada cenário, e eu falo assim, principalmente por mim, a gente brinca aqui na questão das casas, mas por exemplo, a Covinal, ela é muito pouco explorada. Então, quando você entra, e por exemplo, a Casa Comunal, a gente tinha ideias por fanartes, pela descrição do filme, do livro, enfim. Mas a gente não tinha uma coisa palpável pra olhar assim e dizer, olha, é assim, a gente viu um pouco da Sonserina e a gente via direto o da Grifinória. Sim, sim. Então, quando trouxe o jogo e trouxe essa ideia das casas, a gente vê a sala comunal de cada casa, a gente viu melhor a Covinal, a gente viu melhor a própria Lufa-Lufa também. Sim, sim, sim. Aquilo que a gente via dos livros de, olha, a Sonserina fica embaixo do Lago Negro, a Corvinal fica na Torre Oeste, a Grifinória na Torre Leste, a Lufa-Lufa é perto da cozinha. Então, tudo isso a gente conseguiu imaginar e ver melhor ali no jogo, conseguiu brincar melhor com isso. Interessante foi isso mesmo, por causa dessa imersão, né? Então, você sente até no jogo, você começa a participar mesmo como se estivesse no filme. O vacilo da Warner foi só esse. Eles não lançaram para a PS4. E o Warner, eu tenho uma notícia para falar para vocês da Warner. Opa, notícia de primeira mão aqui. Então, o que acontece em relação à Injustice? A Warner, para esse ano, ela está com o projeto de lançar Esquadrão Suicida versus a Liga. Eita! Então, por isso que eles estão retendo o processo em segurar um pouco o Injustice, que está no papel para a Warner, e vai ser lançado esse jogo. Mas será que vai ser mais 18? Se tem o Esquadrão Suicida, tem que ser jogo com maior de 18? Cara, pegado, se for, tem que ser sensacional mesmo. Tem que tirar sangue, porque é isso. E contra a Liga? Nossa, eu já imagino que vai sair coisa boa. É mais um jogo para furar os bolsos do tempo. É aquela adoninha do James Gunn, aquele bicho ridículo. Mas vamos lá, voltando aos jogos de luta que vão esse ano bombar. A gente já falou de Tekken 8 aqui, a gente falou de Mortal Kombat 12. E agora não podemos deixar, antes que vocês me batam, já estou mandando mensagem, chegando um monte de mensagem aqui para mim. Até guardei aqui, porque estou escondendo. Falem de Street Fighter 6. Pronto, vamos falar de Street Fighter. Esse que é o 6, que eu confundi, eu botei o 6 lá no Tekken. Street Fighter 6, que é um jogo muito esperado. Olha o gráfico desse jogo, velho. O gráfico está incrível. Olha o gráfico desse jogo, velho. Assim, é um gráfico mais cartunesco, é uma pegada mais cartunesca. Ele foge do que o Mortal Kombat tenta mostrar que é mais realista. Esse aqui é mais cartunesco, o Tekken também é cartunesco. Mas ele sempre foi, mas ele sempre foi assim. Ele nunca teve essa preocupação de parecer mais real. Realista, né? O Mortal teve, desde o primeiro. Na verdade, se a gente for analisar, cada um tem aquela característica própria. Própria, sim. Então ele já é bem especial em relação a isso aí. E Thales vê uma coisa muito bacana do 6, é que ele tem um modo de jogo que é o World Tour. Já está sabendo? Sim, sim. Esse modo é que vai ser bacana, que você vai poder fazer o seu avatar, vai criar o seu personagem, vai viajar vários países, conhecer personagens clássicos. Fora a pegada de luta tradicional. Então vai ser um jogo que promete muito. E ainda mais de todos os jogos que a gente falou, esse tem uma data prevista de estreia, que é dia 2 de junho. Vai lançar em... 2 de junho desse ano. Está bem perto, está bem perto. Ah, está pertinho. É, aquela coisa, né? O Street Fighter vai lançar e vai lançar sim também com aquela mesma fuleiragem e você depois tem que comprar certos personagens. Ah, mas hoje todo jogo está vindo assim. É, agora você não deixa pagar 300 reais no jogo, você tem que pagar mais 40 no personagem, mais 40 no personagem. Então, ou você paga, ou você paga, porque geralmente assim, tem um personagem ou dois que você realmente tem que comprar, ou então você vai lá ter que lutar para conseguir desbloquear no modo história e tudo mais, ou você simplesmente vai lá na PSN, compra um combo e compra os personagens todos eles. Aí o valor é outro. Pá, alapada. Mas já tem confirmado 18 lutadores, 7 novos, então vai ser um jogo que vai prometer, porque dá uma... 300 lutadores e o povo vai escolher o Ryu. Pois é. Não é os clássicos, né? O Ryu em quem? O Gal. A gente chama de Gilly, né? Não o Gaio, o Gaio é o Gilly. Mas isso que é legal, porque, por exemplo, os novos personagens aos poucos vão ganhando a galera e às vezes você, do nada, tá jogando e de repente você vê uma galera com um personagem novo ali, abafando, tirando todo mundo personagens clássicos. Então a galera vai estudando esses novos personagens e vai aprimorando eles também, né? É, pegada no Mortal, né? Sub-Zero e Scorpion, pronto. Ryu e Ken. Mas, ó, mas eu vou falar. Vamos jogar com King Law. Mas, ó, eu vou falar. No Mortal Kombat, eu não jogo nenhum dos ninjas. Ah, isso que... Eu vou pela contramão, eu vou com a Sônia. Eu vou jogar com a Sônia Blade. Ah, eu gosto. Eu gosto de jogar tanto com a Kitana quanto com a Jade. A Kitana é legal, mas eu prefiro a Jade. Eu gosto da Jade e gosto do Kung Law, que eu acho estilo. E desses três jogos que a gente citou aqui, que são os três grandes que vão lançar esse ano, qual que você acha que vai dar a bombada maior? Vai ser uma briga de fuíce aí. Talis, como eu falei anteriormente, essa pegada de três jogos ícones saindo para o mesmo período assim, é complicado você dizer, porque, como eu falei, tem separado já o público, né? E são cada um com sua característica. Mas eu creio que Street Fighter, pelo clássico, e Mortal Kombat, vai brigar feio com Tekken. Então é difícil você dizer isso. Porque Tekken já está no oitavo, né, bicho? Pois é. Mas eu acho que, apesar de tudo, tipo, querendo ou não, clássicos, pega a galera. Eu acho que Street Fighter está forte aí nesse negócio. É, para ser mais antigo, né, também. É, Mortal Kombat está também, mas eu acho que a galera ainda está abraçando melhor o Onze, está explorando um pouquinho melhor. O Onze está sendo super jogado ainda, né? É, está sendo bem mais explorado para poder ver o Doze. Então eu acho que Street Fighter é o que vai ser o Davi. E também porque ele já mantém a pegada da... E é o único que tem data, então a galera está raivada. E também porque ele já vem na pegada já de competições, né? Tem muitas competições já de Street Fighter. Lembrando que o filho do Max, nosso diretor técnico aqui, é Ryu. Ryu. O nome do filho dele é Ryu. Sabia dessa? É, o nome de um filho dele é Gohan. É o Gohan e o outro é Ryu. Nossa, disputa de Hadouk, Kamehameha. Mas é isso, ó. Então, Caco, a gente queria agradecer a sua participação. Ele está chegando ao final de mais de programa. Fala para a galera, as suas redes sociais, para a galera que está em casa e não conhece o seu trabalho. Pessoal, segue lá nas minhas redes, tá? Caco de Rocha, dedo de dado, Caco de Rocha. Vulgo conhecido Caco Stranger. Caco Stranger, Caco Stranger. Então, e também tem o meu canal no YouTube, pessoal. Ação Geek. Lá eu falo tudo sobre relacionado à cultura pop. Coloca aí, Max, por favor, o canal do Caco aí embaixo. É Instagram, pode ser Instagram também? Também. Lá tem o link para o canal no YouTube? Tem, lá você vai ter acesso pelo link também já para o canal no YouTube. Lá eu falo tudo sobre cultura pop. O Instagram hoje é o ponto de acesso para tudo, né? É aquela janela, né? Caco Rocha, está aqui, a rede social do Caco, gente. Está no Instagram. Vocês vão poder ver muitas vezes as coisas que estão acontecendo entre eventos, entre várias coisas, principalmente essa galera aqui top. Sempre estou lá postando as coisas. Estamos juntos. Vocês vão ter acesso aos cosplays que eu vou estar apresentando, como também as coisas que eu vou divulgando no meu canal. Olha aí. É isso aí. É sempre uma honra trazer o Doutor Estranho das Alagoas aqui. É isso aí. Então, depois... Vai sair no portal? Vai tudo. Vamos ver, vamos ver aqui. Não, você não trouxe o negócio, não tem? Faltou o ringue. Faltou o ringue, não deu. Mas é isso. Gente, até a próxima quinta. Estarei aqui de volta, eu, Monique Machado, Maiane Ramos. E é isso. Max, aquele abraço para você e um abraço para o seu filho, Ryu. Gostei do nome do filho. Ryu, o nome do filho dele. O cara tem um filho com o nome de Ryu. Imagine no colégio. É isso aí. Raduque. Respeito, respeito. Tamo junto. Até a próxima quinta, galera. Tchau. 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 Tchau.